Olá, entrevista com Débora São Palavras, que está aqui em nossa direita, é um veterano, vou chamar de veterano, mas com respeito, é um veterano dos seus jogos no Brasil. Tem uma carreira brilhante, e quem vai entrevistar o Jefferson, vou trazer uma entrevista não menos brilhante, o meu carro do Jefferson, o Sandro, não acredita, é um super interessador também, vou deixar que ele conduz eles. Aproveitem para perguntas durante 45 minutos, eles vão ficar dominando o futebol, os últimos 15 minutos é só detonar os caras e perguntar tudo o que quiser que eles vão responder. E o Jefferson sabe que ele vai ativar as palavras durante o fim. Palmas! Aplausos Peço desculpa antecipadamente para os palavras. Estamos dois veteranos aqui, um veterano da indústria de games e um veterano da pizza, que é só quatro anos de indústria, então também estou aqui para aprender. O que a gente me deu esse presente de brincade do seu arte aqui, de sua volta nos calheiros, e um alto também, realmente. Então, talvez tu queira só dizer que posição tu está agora, e aí só para a gente depois vir lá de trás do passado, chegar até onde tu está hoje. A gente se lembra que o pessoal vai conectar comigo, a tua situação agora. Hoje em dia eu estou passando por essa situação de partilha de executivo, que pode fazer embasado. O professor, chefe de estúdio de nome, chefe de estúdio de jogos, interna aí, colocado em mobile, ou na live-in-a-mode, então a gente chega no telefone, e não entra aí, principalmente na hora. A gente chega em internação, comando em tantos andalhos, e a gente vai lá fazer o plano de jogo. A gente me ajudou a fazer uma colada aqui, então vamos lá. O teu LinkedIn começa em 1969, numa empresa chamada Livestorm, onde ali tu tem alguns papéis, né, e tem serviços de desenvolvimento, a parte de Content Manager e Design de Interface. Queria te falar um pouquinho desse primeiro começo mesmo, e como é que tu chega na Teams? Eu acho que é um capítulo bem importante. Essa é uma história interessante, né? Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em Ciência da Computação na Federal de Pernambuco. O professor Gebe é meu orientador aqui na frente. E, na época da Livestorm, a gente tinha acabado de se formar, e aí eu, mas uns outros pessoais da minha turma, a gente queria abrir uma empresa, né? Uma coisa que o pessoal de Pernambuco sempre foi muito bom foi de fomentar o empreendedorismo. Então, a gente tinha aula de empreendedorismo, era startup, Silvio Meira. Então, a gente sempre tinha aquela gana de tentar montar o seu próprio negócio, né? Então, a gente foi, a gente montou a Livestorm, que era uma empresa de Content Management, que é publishing para páginas web, né? Isso é um ano antes da bolha explodir, basicamente. A gente fez e tal. O Silvio Meira, inclusive, era um dos sócios. E o Silvio era o sócio que vendia o produto, e a gente era o sócio que fazia o trabalho, né? Ele... A gente mal tinha acabado de abrir a empresa, tinha, acho que, acabado de escolher o nome. Aí, Silvio voltou de uma viagem de Brasília e falou já vendi o primeiro software, né? A gente, peraí, pra quê? Ministério da Ciência e Tecnologia. É... Pra fazer o site deles. Ok. Pra quando? Aí, ele, quatro meses. Pô, ele nem começou a fazer o negócio ainda. Quatro meses. Oh, não! Então, essa foi uma das épocas que eu trabalhei, acho que mais na minha vida. Eu trabalhava de nove às nove, de segunda a sábado. No domingo, a gente pegava devagar, era só de nove às cinco. É... Nos últimos dois meses, eu cansei de ir pra casa, aí eu levei um saco de dormir pro trabalho, lá no César, e eu ficava dormindo embaixo da minha mesa, porque simplesmente não fazia sentido algum ir pra casa. Era muito melhor acordar de manhã com a faxineira lá, dando a volta em mim. E aí, a gente terminou a tempo, a gente lançou o software, entrou lá no site e tal. A Nostorm continuou o caminho deles, eles depois venderam pra Veja e vários outros lugares. Foi uma empresa que deu certo até, mas eu... a lição que eu aprendi nesses quatro meses, foi que se eu for me matar fazendo alguma coisa, tinha que ser alguma coisa que eu gostasse, entendeu? Eu tinha paixão zero por publicação de páginas web. Então, nesse momento, eu falei pra galera um abraço, tá terminado o software aí, vou nessa. Aí passei um mês, mais ou menos, pensando o que ia fazer, e aí me juntei com outros amigos da minha turma pra abrir uma empresa de jogos dessa vez, que é a Jinx. Legal. Tu nos confessaria, quanto que tivesse ou mais importa? Não, isso aqui é só pra mostrar que eu comecei como um fã, né? Assim como a maioria do pessoal começa porque gosta. Eu sou o cara na extrema esquerda, quem que sabe quem é a minha fantasia de carnaval? É, vocês são fodas. Quando eu fui nessa festa em particular, tinha umas 300 pessoas, eu acho que tipo 5 souberam reconhecer, mas elas ficaram muito felizes, o que me fez a minha alegria também. É... Então, essa é a equipe da Jinx, e isso em uma das fases que a gente estava dentro do César. E eu tinha cabelo de argentino na época, se vocês quiserem ver ali. Eu acho que a Jinx é a mais importante para transformar o mundo emocional do que isso, e eu acho que é importante falar um pouquinho mais porque os projetos da Jinx foram muito bem ameaçados, acho que a gente estava na terra, né? Sim, depois o projeto de control, a função do management online, né? Então, eu queria falar um pouquinho deles. É... O sucesso, o caso, o resultado, etc. É, então, a gente cometeu vários erros básicos, eu acho, quando montou a empresa. A gente se achava muito esperto, né? Acho que todo mundo sempre se acha muito esperto, então a gente se achava muito esperto. E um dos primeiros erros que a gente tentou evitar foi... que, na verdade, a gente fez corretamente, foi... Nós éramos três caras de ciência de computação, mas até a minha experiência na Newstorm já tinha me ensinado que só gente de computação não era suficiente, entendeu? Então, a gente se juntou com outros dois caras de administração, porque a gente sabia que ia precisar, né? E tinha um elo de amizade e tal, e a gente montou o negócio. É... Bem, entre os vários erros, o primeiro é tipo cinco sócios, né? Eu acho que muita gente começa a empresa e tem que ser assim, porque é uma fonte de trabalho barato. A gente era... Por vários meses eu não tirava salário, tipo, o cara mais bem pago da nossa empresa era o nosso melhor programador. A gente ganhava merreca quando ganhava. É... Então, essa fonte de trabalho grátis é bom, tem muitos sócios, mas aí a complicação é, por exemplo, para tomar uma decisão na época tinha que envolver os cinco, né? Então sentava todo mundo para tomar uma decisão e tal. A gente trabalhou assim por mais ou menos uns dois anos. Em algum momento eles decidiram, não, vamos parar com esse negócio, tem que ser uma pessoa só, e por alguma razão eles voltaram em mim e não nos caras de administração, porque eu achei que era por isso que a gente tinha levado ele, né? Mas aí acabou que um deles administrava o dia a dia, a gente fazia vendas e tal. O outro fazia Business Development, né? Viajava, fazia vendas e tal. E eu tocava a empresa no sentido de quais são os produtos que a gente vai fazer, eu também ajudava na parte de vendas, aí eu me distanciei um pouco mais do produto. É, o FoodSign em particular a gente conseguiu, a gente tinha um investimento, no processo de arranjar investimento, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas tem um estágio que chama carta de intenção, né? Que é quase um contrato, que já está dizendo, não, a gente vai investir, está tudo certo, a gente só precisa assinar os documentos depois. A gente tinha uma carta de intenção com um fundo de investimento em São Paulo, e eu acho que foi na semana que a gente voltou de São Paulo, foi que teve a bolha de 2000, quando a bolha da internet explodiu pela primeira vez, e aí esses caras não atenderam a ligação mais da gente até hoje. Há 14 anos que a gente tenta ligar pra eles, eles não atendem. Então, morreu, né? A gente passou um ano depois disso, ou um ano entre abril e dezembro, oito meses tentando arranjar mais dinheiro pra fazer, porque a gente queria fazer o jogo, a gente queria contratar gente, não queria... e achava que precisava dessa parte de investimento, né? Nesses oito meses, eu passei a maioria deles escrevendo o game design desse jogo. Então, outro aprendizado que eu fiz foi... o meu primeiro game design durou oito meses pra escrever, e depois eu contei, eu guardei a primeira versão, e depois contei quando o jogo lançou, três anos depois, eu contei que a gente implementou basicamente 32% do que eu tinha escrito. 68% dele foi completamente jogado fora, porque durante todo o processo você aprende, desaprende, troca, muda... Então, outra coisa também, não invista muito tempo no planejamento não, o negócio é meter a mão na massa. É... Outra coisa que a gente tentou fazer, então... Uma coisa que a gente acertou, futebol, né? Futebol, Brasil, beleza? É... Uma coisa que a gente errou foi que a gente tentou fazer um jogo de assinatura, na época os... o mercado que dava mais certo era os MMOs, né? Então a gente entrou, ah, MMO, MMO, vamos fazer MMO também, só que de gerenciamento de futebol. É... Vamos fazer assinatura... E... E não, pra cobrar assinatura, cartão de crédito, né? Então, assinatura, cartão de crédito, Brasil, 14 anos atrás. Aquele sucesso foi de renda, né? A gente até conseguia... A gente tinha assinantes o suficiente pra pagar o custo... Tipo, o jogo se pagava todo mês, mas nunca que a gente ia recuperar o valor que a gente investiu, então a gente teve que fechar o jogo mais ou menos um ano depois. Não, a gente conseguiu um investimento de um grupo de investimento de Recife, dessa vez. A gente conseguiu um financiamento até estranho porque eles eram um investimento no jogo. Eles não eram investimento na empresa, eram investimento no jogo. Então eles... Acabou sendo bom pra gente porque o jogo deu errado e eles... E eles meio que ficaram com nada, mas é... E a gente conseguiu, pelo menos, gerar a imagem da empresa a partir disso, né? E outro erro que a gente fez, que é muito importante, se você estiver prestando atenção, porque essa hora da tarde é sempre daquele soninho, mas o... A gente calculou, né? Não, a gente vai demorar X meses fazer o jogo com equipe de... Uma coisa que custa empreendimento é bom é fazer plano de negócio, né? A gente era ótimo de plano de negócio. Planejava tudinho, planilha bonita. A gente tinha dois caras de administração, não apenas um. Dois caras formados em Excel e eles ficavam lá, não, a curva é assim, a gente vai gastar tanto dinheiro. E... Aí a gente calculou tudo direitinho e conseguiu, o dinheiro realmente deu pra fazer o jogo. É... Demorou um pouco mais do que a gente queria, mas o dinheiro deu pra fazer o jogo. A gente só esqueceu do... Detalhe que quando você termina o jogo, você precisa vender. E você precisa mostrar pra outras pessoas e marketing e todas essas coisas. A gente tinha absolutamente zero dinheiro guardado pra isso. Então, quando a gente lançou, a gente teve que correr atrás de parceiros e tal. Foi outro problema que eu acho que teve, foi a gente não... Não se planejou nisso. Não, hoje em dia é um pouco melhor, mas... É um pouco melhor. É... Desenvolver só a primeira montanha, como a gente fala. Exato. A gente tá... Acho que... Eu tô falando do que os time heroes quer falar. Que é a verdade que a gente tá fazendo computadoras. Até que isso seja uma... Uma... Uma coisa do negócio de... Um... É... É... Eu jogo esse jogo todo ano quando sai, etc. Então, eu sempre gostei desse tipo de jogo, então... Por isso que a gente quis fazer, né? Um dos atalhos que tem pra você... Desenvolver... Um jogo que acabe sendo mais ou menos bom, é você... Ser um jogo que você se interessa, né? Porque aí você não precisa se preocupar em entender o consumidor, porque você é o consumidor. Então, a gente tentou fazer isso. E a gente achava que ia ter mercado suficiente no Brasil, né? Eu não sei se... Se ia ter ou não. Principalmente naquela época, mas... É... Isso foi o que a gente tentou fazer. Fazer um jogo que a gente queria fazer, entendeu? O... No caso do Star Hero, e muito tempo depois da Jinx, depois do... 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 São Paulo toda semana... Toda semana não, mas toda mês, tipo uma... Do... Doze semanas pelo menos... Pra vender esse projeto... Que é uma vida meio ingrata, né? Que você tá sempre colocando... Colocando dinheiro... Trabalhando... Mas no momento em que você parar de trabalhar, o dinheiro acaba também. Então... O... Work4Hire.. Ele é legal porque ele viabiliza a empresa, mas... Mas ele... É perigoso porque ele... Põe você numa... Uma a esteira.. Que... Não... ёл... Não... Não... is... Nessa época, a produção do livro da Marguerite tinha uma conversa científica também, mas tinha esse, no princípio, essa história toda, ela faz um pouquinho para pegar a primeira e a primeira carreira, então, a verdade é toda essa criação de jogos, de design de jogos também tinha um outro lado de apoiar os negócios e a ideia de uma sucessão. É uma coisa que eu sempre, eu não sei exatamente porquê, mas eu sempre tive muito interesse também de tentar fomentar, não só para a gente, mas para outras pessoas, e sempre era curioso em tentar achar as outras empresas que estavam fazendo jogos, descobri o Christian aqui em Porto Alegre, a gente trocava contato e tal, várias pessoas, no começo tinha muito pouca gente mesmo e hoje em dia está da água para o vinho a diferença. E eu sempre tentei fazer o pessoal, vamos se unir, né, porque o mundo já é difícil o suficiente, vamos tentar trabalhar junto, não é como se estivesse competindo, vamos cooperar o máximo que der. O pessoal da IGDA hoje estava falando ali na palestra que o primeiro capítulo foi formado em 2006 ou 2008, eles falaram, não foi, foi em 2003, eu que fundei, a gente chamava o capítulo Brasil na época, porque eu não quis tentar manter o negócio em Recife, a gente fez reuniões em todo o país na época, a gente viajava, fazia reunião em São Paulo, fazer reunião no Rio, era uma das formas que eu achei de tentar começar, o Abra Games foi outra forma, que era uma forma no sentido de tentar mais do ponto de vista das empresas, entendeu, porque dá para ver que o governo, na época, se vocês acham que o governo não se interessa com jogos, tipo, imagine 14 anos atrás ou 3 anos atrás, né, a gente percebeu que não ia conseguir ter esse diálogo se fosse cada empresa separada e mesma coisa com imposto e conversar com a Sony, porque na época a Sony era proibida de fazer jogo de, você não podia ter o hardware da Sony para fazer jogo aqui no Brasil, etc. Então, a gente tinha que se unir, entendeu, essa também era a minha perspectiva, vamos se unir e foi com isso que a gente tentou fazer Abra Games, acho que em 2004, acho, né, que começou. Tá no mercado ainda? Bem, o Fred, meu sócio, ele estava lá também, ou o Ale Machado, como você falou, ele está ali, o Ale anda na linha entre o cinema e a animação e os jogos, etc. Quem mais estava no primeiro grupo? Nem lembro, mas é, muita gente ficou no caminho. A razão principal pela qual, depois de passar muito tempo na Jinx, eu, como era basicamente fazer, eu fazia só business, entendeu, eu só fazia vender, vender, vender e eu fiquei longe dos jogos, eu achei que não estava aprendendo o que eu queria aprender. No caso da GDC, eu tinha ido para a GDC em 2001, eu conheci um cara da Finlândia, que trabalhava no Nokia na época e aí depois ele foi para o estúdio de jogos e na época eu estava procurando para sair no exterior, eu, porque eu achava que não tinha outra oportunidade para mim aqui, porque assim como alguém mencionou ontem, em Porto Alegre, ou você trabalha para a Kiles ou você tem sua própria empresa, né. Então, na época era basicamente isso, eu já tinha minha própria empresa e, por exemplo, eu até iria trabalhar para o Christian, mas ele não tinha dinheiro para pagar, então não tinha emprego para mim. Então, eu tive que ir para fora, né, foi meio que se eu quisesse continuar aprendendo eu tinha que ir para fora, foi essa a coisa que eu percebi. E aí apareceu um contato numa feira, acabou virando uma entrevista e eu acabei indo. Achei que a Finlândia é um negócio que os brasileiros se adaptam muito bem à Finlândia, né, como vocês podem ver aí, eu estou em cima de um lago que está congelado, meu momento de Jesus andando na água e o frio, eu percebi que quando o frio baixa de menos cinco, o meu nariz dói, aí eu preciso usar o cachacol no nariz, luvas, etc. Todas as coisas que eu nunca precisei descobrir, eu sou carioca, mas eu morei no Brasil inteiro, morei em Belém, morei inclusive aqui em Porto Alegre, né, minha irmã nasceu aqui. E mesmo assim, nunca precisei aprender essas coisas, né, só aprendendo lá mesmo. Ah sim, o CinemaWare foi, antes de sair, né, o CinemaWare foi o Lars, eu não sei quantos de vocês conhecem o Lars, o Lars Batista, é irmão do Wake Batista, ele comprou uma marca americana que chamava CinemaWare, que fazia jogos nos anos 80 e ele queria montar um estúdio no Rio, que era o pessoal da Ignis, ele basicamente juntou o pessoal da Ignis na época e aí me chamou pra montar, pra tocar o projeto e tal, montar o negócio lá. Aí eu fui pro Rio, a gente ficou, fez os dois demos, na época era Playstation 2, Xbox e PC. A gente usava o RenderWare, né, porque o RenderWare, logo antes da EA comprar, ou melhor, acho que foi logo depois da EA comprar. E, e, mas, ele ficou lá tipo uns cinco, seis meses e ele decidiu, não, vou pra, a gente vai mudar pra Floripa, porque ele tinha acabado de voltar do Brasil, ele morava em Los Angeles, ele queria voltar pro Brasil, ele achava que era o Rio que ele queria, mas ele achou o Rio muito cheio, e aí resolveu fechar tudo e abrir em Floripa e falou, quem quisesse mudar, vamos, e eu não queria ir pra Floripa na época, entendeu? Eu achava o frio muito melhor, como vocês podem ver aí, pela, né. Isso. É, deixa só, antes de passar, eu queria mostrar, isso aqui era minha equipe na Finlândia, você vê, tem um monte de galera loura, tem um cara moreno ali do lado também, eu tô no meio, tem um cara moreno, eu tô no meio, mas já tô ficando cinza, não sei se vocês percebem, quanto tempo você fica, quanto mais tempo você fica na Finlândia, mais cinza você fica, não importa o que você seja. Tem um outro cara moreno ali do lado, que é o Thiago, que era brasileiro também, baiano, a gente levou ele pra, ele trabalhava comigo na Jinx, eu levou ele pra lá, ele continua na Finlândia, ele tá lá há sete anos já, tirando passaporte e tudo, aprendeu sueco, porque finlandês é difícil demais, e sueco também é língua oficial da Finlândia. É, eu, no meio das fotos aqui, eu sempre trouxe as fotos das equipes que eu trabalhei, pra vocês verem que não tem bicho não, entendeu, é tipo, tem ser humano em todos os lugares, apesar de que a gente olha daqui e vê o jogo, acha que os caras são de outro mundo, mas não, é tudo, tudo é gente normal, tem gente boa, tem gente ruim, em todo lugar tem esse tipo de coisa, eu achei, é, por isso que eu trouxe aqui. Isso aqui, na verdade, foi uma, essa foto foi uma formal Friday que a gente fazia, né, tinha aquela brincadeira da sexta-feira casual, a gente fez, como todo dia era casual, porque era no estúdio de jogos, a gente fez a sexta-feira formal, é aí por isso que a gente tirou essa foto aí. Exato, é, exato, é, por exemplo, nessa época eu trabalhava com celular, né, isso era 2005, 2007 a época que eu tava na Finlândia, é, quase todo mundo que tá nessa foto, ainda está na área de jogos, é, esse cara que tá à minha esquerda, segurando o prêmio que a gente ganhou, é um dos fundadores da Supercell, o diretor de criação deles, o cara que tá sentado ao lado dele é o diretor de criação da EA em Helsinki, é, o cara que tá em cima desse dele, do lado esquerdo dele, é o gerente da Next Games, que é a empresa que acabou de pegar os direitos do Walking Dead e tal, o cara que tá mais na esquerda ali com o tênis vermelho é um dos artistas que a gente tinha, que também é um dos fundadores da Supercell, então basicamente todo mundo que fundou o Supercell tá aí, é, tem um monte de gente que tá na Roeville, Remedy, todas as empresas lá aqui finladezas, a maioria da galera trabalhou junto nesse lugar, é, porque eles começaram, tinha esse, esse, eles já tinham o lado de celular por causa da Nokia, né, então já tinha a cultura, já era parte da cultura deles, da cultura de tecnologia deles ter esse lado de celular, e não é, não é por coincidência que esses caras deram certo no mundo, entendeu, a Finlândia não foi coincidência não, é porque eles já tinham, eles já faziam esse trabalho há muito tempo. Agora, quanto a gente faz, esse tipo de falta não é um bolo, não sei, não é uma expressão. É, tem dificuldade, você acha que a gente pode falar com o jogo em inglês? É, aí, é... É, uma das coisas que eu fiz quando eu estava na Digital Chocolate, a gente fazia muito jogo de original IP, né? Tipo, jogo de marca do zero, assim, basicamente. Um dos jogos que a gente fez, que se chama esse Tornado Mania, que eu fui o produtor dele, a gente deu uma mistura de sorte e habilidade de... O cara da IGN adorou o jogo da gente, a gente conseguiu... A gente foi o primeiro jogo de celular, ever, de conseguir tirar uma nota 10 na IGN. Então, tipo, eu lembro até do... não pode falar de Alfa, né? Eu lembro da celebração que a gente fez e... No outro dia, o cara que era o diretor de criação, aquele cara que eu mostrei pra vocês, ele quebrou o nariz essa noite, foi ótimo. É... Mas esse jogo acabou me dando um certo cachê, assim, sabe? Porque o pessoal ouvia falar na época, todo mundo falava do jogo. Ah, o jogo tirou 10, o jogo tirou 10. E meu nome acabou parando na mão de um headhunter lá da EA e os caras entraram em contato. É, acabou que foi o timing, foi bom porque... A Finlândia, apesar de ser muito agradável, como vocês viram pelas fotos, é... No inverno... O frio é meio óbvio, mas a parte que não dá pra perceber é a escuridão, né? No inverno, em dezembro, no auge do inverno, o sol se nasce às 10h30 da manhã e se põe às 2h30 da tarde em Helsinki, que é o lugar mais sul da Finlândia, né? Se eu morasse mais pro norte, ia ser pior ainda. Então, todo dia de manhã, eu acordava... Preto. Ia pro trabalho. É... Chegava no trabalho, saia pra almoçar, pôr do sol. Aí, voltava pro trabalho, trabalhava, saia... Preto. Isso, tipo, uns 3, 4 meses. Obviamente, no verão, é... Compensava, né? É... Mas o... É... No caso lá que a minha esposa, na época, ela ficou bem... É... Deprimida, né? Acho que tem uma razão pela qual a Finlândia é o líder de suicídio do planeta. E... São duas coisas que eles são muito bons, é celular e suicídio. Mas o... Apesar do suicídio não tem interação, né? O cara só faz uma vez, mas o... É... Pô, ninguém que suicidou tá vivo pra reclamar de mim, então tá beleza. É... É... Tava o Blocks, foi outro jogo que a gente fez também, que foi lá... Pronto, e aí eu fui pra EA. As fotos tão ficando cada vez menores. Acho que a medida que a tecnologia vai evoluindo... E você vai usando camera phone, as fotos tão ficando incrementamente piores, né? No começo eu tirava foto com filme, as fotos eram tudo massa, hoje em dia. Ficam cada vez piores. Essa era a minha equipe, né? Porque eu trabalhava na EA, é... Fazendo jogo celular também. E... O... É... O maior aprendizado, com certeza, foi trabalhar com marcas... É... Gigantes, assim, né? Tipo, um dos jogos que eu trabalhei... É... Essa foto tá meio fora de ordem, mas é... Eu trabalhei nessa época, eu trabalhei com FIFA, com Need for Speed, Harry Potter... É... Vários jogos da Hasbro, então, fiz Jogo da Vida... É... Batalha Naval, League 4... Assim, as versões oficial, né? Com a marca... Oficial. E... E... Também a experiência de trabalhar numa empresa super distribuída, né? Porque eu era produtor, mas a gente trabalhava com desenvolvedor externo. Então, vamos dizer, o jogo mais complicado que eu fiz era o Need for Speed, que era... O pessoal do Need for Speed era em Vancouver. O pessoal pra quem eu tinha que mostrar o jogo pra ser aprovado no Greenlight e tal, era em LA. O desenvolvedor que a gente tava usando era na Austrália. O teste da gente era feito em Montreal. A localização da gente era feita na Espanha. A galera que portava o jogo pras outras plataformas era na Índia. É... Eu era na Inglaterra. Acho que é só isso. É... É... Como resultado, na época eu tinha um Blackberry, né? Eu não sei quem lembra de Blackberry, mas era massa que tinha aquela luzinha vermelha piscando quando tinha e-mail. É... Minha luzinha vermelha não parava de pescar 24 horas por dia, porque sempre tinha algum escritório aberto. Na hora... Qualquer time zone do mundo, sempre tinha alguém trabalhando. É... Porque era o único horário que dava pra galera da Austrália e do Canadá aparecer ao mesmo tempo. Aí, no lugar de fazer a galera sofrer, eu sofri eu, né? Eu ia pra ligação uma da manhã lá em Londres. É... Porque... Porque... Na Inglaterra, nos Estados Unidos, o povo é muito acostumado a ter as coisas, sabe? Então, quando ele não tem, o povo fica, pô, não sei se dá pra trabalhar hoje, porque... Meu Max inspirou, aí não dá pra... Ter que esperar o IT vir aqui na minha mesa pra resolver e tal. Enquanto eu, sempre fui... Tipo... Até na nossa própria empresa, né? Corre, corre, corre. Vamos lá. Não tem. Pega outro. Vamos indo. Não pode parar por... Tipo... O problema é parte do dia a dia, né? É... Eu acho que essa atitude que a gente tem de fazer de qualquer tipo... Não importa o que aconteça, você faz, acaba ajudando, sabe? Você progredir lá. Porque você é mais proativo, você mais corre atrás. Mas... E... Eu realmente, eu acho que ajudou na minha carreira. Ter esse... Ter esse DNA brasileiro. É... Eu queria começar aqui, né? Assim... Porque depois... É... Quando eu tava conversando com o professor Santana e... Aí, né? De bom lugar pra ele... Que a vontade de fazer de ver... A gente falou um pouquinho desse papel aí. Que tu... Viveu o tempo de estaria lá agora. Que... Que tu veio aqui no Brasil. Acho que ficou uma parte da atitude, né? Porque a gente... De falar com algumas coisas, mas... Acho que é bacana. É algo que a gente tem essa muito grande... De uma atividade. A gente começa de tudo, sei lá lá pra cá. E... De lá pra cá. Então... Mas a tradição da gente fala... Acho que vai ter as coisas... As diferenças. Tanto... Do cenário... Tanto da diferença que dá. A gente tem um mercado um pouco... Mais novo do que... Do lado de fora. É uma coisa... Uma coisa que eu acho que ajuda o Brasil também. É... É o fato de que... Apesar da gente não ter... O Brasil é um país bem específico, né? Então ele... Apesar da gente estar bem alinhado com o mercado ocidental... A gente tem algumas diferenças, né? É... Eu não sei quem... Eu não sei quem percebeu isso, mas o... Quando a gente estava aqui na abertura... Eles estavam colocando músicas... Trilhas sonoras dos músicos mais famosos. Era tudo jogo japonês. Eu não sei quem percebeu isso. Mas não tinha um jogo americano ou europeu. Apesar de que os jogos americanos e europeus são super influentes no mundo também, entendeu? Tem vários jogos que estão... Mas por alguma razão... O Japão pegou de jeito aqui no Brasil, entendeu? Então a gente tem uma influência japonesa que... O resto do mercado ocidental não tem tão forte quanto a gente tem. Apesar do que o pessoal gosta de Mario, gosta de outras coisas e tal... Mas o pessoal gosta dos jogos deles também, entendeu? Porque... Mas como a gente não tinha nada... A gente pegava todo mundo, né? O... 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 O nome do... Ah... Ontem também falaram da TV Manchete, né? A TV Manchete... O Brasil tinha esse problema porque a gente não tinha produção própria de desenho animado, etc. Ou de cultura, né? A gente tinha... A Globo que tinha dinheiro, comprava as coisas dos Estados Unidos. A... A Manchete que tinha um pouco menos de dinheiro, comprava as coisas do Japão. Que era de três anos atrás, cinco anos atrasado e tal. Comprava as coisas do Japão. E os canais do governo que não tinha grana alguma, pegava as coisas de graça da Europa, né? Então a gente tinha Barbapapa, Tintin... É um dos poucos países no mundo onde o pessoal conhece... Tem... A gente... A gente teve a experiência da cultura americana, europeia e japonesa ao mesmo tempo. Porque cada um desses lugares ficou muito prestando atenção na cultura deles. E a gente acabou sendo influenciado por todos eles. Então isso dá pra gente uma... Não sei nem... Como é que traduz? Literacy. É tipo... A gente entende de jogos porque a gente conhece todos os jogos que todo mundo fez, entendeu? MSX não existe nos Estados Unidos. Ninguém sabe quem é MSX. Apesar de que foi hiper popular no Japão, entendeu? É Japão e Brasil. Sempre tem umas coisas dessas que o Brasil seguiu, que é estranho pro resto do mundo. Mas acaba ajudando a gente. A Índia... A primeira vez que eu fui na Índia foi em 2005. Na época que eu tava na digital chocolate, a gente tava pra comprar uma empresa lá. Eu fui lá pra fazer o due diligence, né? Entender como é que os caras funcionam, se valia a pena comprar ou não. E... A primeira coisa que eu percebi foi... Porque na época eu ainda tava assim, né? O Brasil, como a gente é terceiro mundo, a gente vai competir no preço, né? Aí eu vi o preço que os caras pagam lá. Não dá pra competir no preço. Dez anos atrás eu aprendi que não dava pra competir. O Brasil não tem condição de competir no preço com a Índia. Por quê? Porque primeiro os caras trabalhavam de segunda a sábado, das 10 às 10, todo dia. Ou todo mês, né? A empresa que a gente foi ver, a galera era super feliz porque os caras davam pra ele o primeiro sábado off. Então, eles só trabalhavam 3 sábados por mês. A galera, não, essa empresa aqui é legal, a gente só trabalha 3 sábados. E... Aí eu falei, pô, os caras trabalham não sei quantas horas a mais, recebem... Um programador, na época daquela empresa, recebia 13 vezes menos do que o programador que a gente tinha na Finlândia. Ela falou, 13 vezes menos? Mesmo que o cara seja 7 vezes pior, ainda é metade do preço. É impressionante a diferença, né? Então, não tem como competir nisso, né? E outra coisa que a Índia não consegue competir com a gente é que eles não... Eu não sei quem sabe disso também, mas a Índia não teve videogame algum até 2002. O primeiro videogame que eles tiveram foi em 2002. Então, a maioria da população lá nunca jogou nada antes de 2002. Então, os caras começaram ali no Playstation 2 pra 3 e tal. E... Então, tem muita gente que trabalha com empresa na Índia e manda os caras fazer um jogo e depois fica insatisfeito com o resultado. Tem uma razão por causa disso, entendeu? Eles são bons de programação e tal. Apesar também que os diplomas deles são um roubo. Essa empresa que a gente foi ver, a gente foi visitar uma universidade local. Aí, não, isso aqui é um curso de mestrado. O pessoal tá fazendo mestrado aqui de computação. Aí, ah, mestrado, como é que é o curso? Não, basicamente a gente pega a galera de qualquer outro curso. Tipo, tinha gente de agricultura lá. Dá um ano de programação e os caras recebem um título de mestrado, porra. Eu trabalhei pro meu mestrado, eu trabalhei oficialmente sete anos e na prática uns nove. E a galera conseguiu o mesmo título trabalhando com um ano de programação, entendeu? Então, tipo, é meio deceiving assim. Mas a galera é boa pra programar, pra fazer as coisas. Eles são bons, o pessoal é bom de arte também. Mas eles não são bons de criar o jogo, entendeu? Se for um jogo, faz esse jogo específico aqui, eles até conseguem. Mas você pedir pra eles criarem, não. A gente já tem isso que a gente entende. Então, isso é uma diferença que a gente tem. O que mais falta, eu acho aqui no Brasil, é a minha opinião, né? E várias pessoas podem discordar de mim nesse assunto. Mas é a questão do entendimento do mercado mesmo. Tipo, o que vende, o que não vende. Tudo bem que você quer fazer um jogo pra você mesmo, que depende do seu objetivo individual. Se você quer fazer um jogo pra se expressar, aí tudo bem. Você não precisa ligar, porque é o jogo que você quer fazer. Mas se você quer fazer um jogo com uma profissão pra ganhar dinheiro, você precisa entender o mercado. Esse é um dos problemas que a gente sofre, porque o Brasil, o mercado oficial no Brasil, não existe, né? Então, ou melhor, tá começando a existir agora. Então, era muito difícil. A maioria dos desenvolvedores ficou bom, porque eles faziam dinheiro no país deles. Japão, Alemanha, Inglaterra. Todo mundo começava a fazer dinheiro no país deles, e depois expandia. A gente não conseguia fazer dinheiro aqui. A gente nunca conseguiu fazer dinheiro aqui, a não ser com o Advergame, entendeu? Talvez a gente até consiga exportar de vergonha, talvez, mas não sei. Mas na questão de jogo pra consumidor, a gente sempre sofreu porque a gente não conseguia fazer dinheiro aqui. Todos os desenvolvedores que eu conheço que tiveram algum sucesso na década passada era vendendo pra fora, né? Deer Hunter, o pessoal que vendia na Alemanha. Isso foi uma coisa que atrasou muita gente, porque você não... A gente tinha que aprender o que os outros gostavam, e a gente fazia meio na cega, e é muito mais difícil que você tentar fazer sucesso no seu próprio país, né? É muito mais difícil que você tentar fazer sucesso no seu próprio país. Agora que o mercado oficial tá realmente pegando aqui, podendo fazer jogo digital, app store, etc., eu tenho mais esperança que a gente vai catch up com essa história. Mas a gente tá atrás do entendimento do mercado. O que que vende, o que... Como as coisas... Essa última parte de entender o consumidor, o que que ele quer e tentar fazer... Eu acho que a gente tem muita cultura ainda de tentar fazer o que quer fazer, né? Que foi como eu comecei e como a maioria do pessoal começa. Precisa dar o próximo passo aí, né? Com as outras perguntas, que a gente tem que tirar a nossa parte de 5K e aplicar a nossa área. Hoje, esse é um estúdio na EA, que a EA, que é... esse falso para o EA, que é... que é o professor que agora conhece, o processo de produção de jogos que se incluiu muito. Você tem muitos papéis novos que não tinham antes, mais específicos, menos específicos. Conforme vai fazendo mal os projetos, que são sempre projetos de estilo, para trabalhar e trabalhar com as pessoas, então... Parabéns sobre outras pessoas. A produção em si mudou... Acho que a principal mudança na área de produção, nos últimos anos, foi o fato de que... Bem, o mercado sempre foi mobile, né? Apesar que eu fiz social por um tempo também. E no social, foi a primeira vez que eu enfrentei o free-to-play e o live-service, né? Que é o jogo que você lança. O lançamento é só o primeiro milestone, né? Na verdade, na verdade, o foot-seeing já era assim. Mas o... O lance de você ter que continuar atualizando o jogo e fazer microtransactions e tal, é bem diferente do... de você só vender um produto. Por sorte, eu comecei a fazer isso, tipo, 5 anos atrás. Mas isso realmente afeta, porque você não consegue... Antigamente, você planejava, terminava, botava aqui para fazer outra coisa, né? Agora, você planeja, termina, reza. Se der certo, a equipe continua fazendo isso. Se der errado, você tenta para ver se continua. Se não, aí você vai fazer outra coisa, entendeu? Então, você tem que... É mais difícil se planejar para o futuro. O skill... Eu não acho que tem... Bem, existe um papel novo que é diferente. Que é o... Quando a gente contrata, a gente chama de Product Manager, hoje em dia. Mas é o cara que entende de Analytics, de dados, né? É o cara do Big Data e tal, que vai lá analisar. Muitas equipes já tem essa pessoa, né? É um cara de design, às vezes, que entende disso. Ou é um dos producers e tal. Mas a gente tem esse phone role que é completamente novo na indústria. Mais ou menos cinco anos, assim, que existe. E que você tem que contratar separadamente. Tem que ser um cara que é bom de... Nem o publisher tinha isso, porque não tinha real-time, né? Outra diferença que tem é que os papéis que existiam mudaram. Então, por exemplo, no jogo Free-to-Play, todo jogo... O objetivo do jogo é manter o pessoal engajado, né? Porque antigamente, se você fazia um jogo, o objetivo do jogo era ficar bonitinho para você poder fazer um screenshot e alguém ia lá e pagava grana e um abraço, né? Você ia fazer outra coisa. Hoje em dia, o screenshot ajuda o cara a testar, mas se o jogo for grátis, o cara vai testar anyway. E o que é importante é que o jogo seja interessante para o cara continuar jogando, entendeu? E não apenas interessante, mas que tenha alguma coisa que vale a pena o cara ficar seis meses, um ano e não só dois dias. Então, o design, o papel do designer mudou pra caramba. Porque o designer antes era tipo, ah, não, vou só fazer a curva de dificuldade aqui, colocar esse material e tal. Acho que isso aqui vai ser divertido e beleza. Agora não, o cara tem a obrigação de entender o que o cara está fazendo no jogo, ajeitar o jogo para... Se o cara, ah, essa parte está muito difícil, essa parte está devagar, vai lá e ajeita. Essa parte está fazendo o pessoal sair do jogo, afeta quanto dinheiro o jogo faz, entendeu? Então, o designer tem que virar mais businessman agora. O cara que está cuidando do jogo, ele tem que realmente entender como que a grana entra, quais são os pontos onde você pode estar perdendo dinheiro. Ele precisa entender, as métricas são um dos detalhes, né? Mas ele precisa realmente entender na cabeça dele que o processo não é, ah, eu acho que está divertido e acabou o trabalho, entendeu? Tem muito chão ainda depois disso. Quando eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, eu teria nascido no Vale do Silício. Não, só de brincadeira, mas a razão pela qual eu coloquei as fotos das equipes aqui, né? Na... Opa! Eu também coloquei dois momentos nerds aqui, que é coisa legal do cara poder trabalhar na indústria, né? Eu não sei quem conhece esse cara do meu lado, mas eu encontrei ele numa conferência, é o cara que fez o Metal Gear. Eu encontrei ele numa conferência e eu, puta que marido, preciso tirar uma foto. Aí na época eu tinha o meu Blackberry, que era uma merda para tirar foto. Aí você tira foto, aí o assistente dele pegou, o assistente tradutor dele pegou lá, não, vou tirar foto aqui. Cadê o Flash? Não tem Flash, meu celular é um celular de business. Aí o cara correu do lado, pegou uma vela, aí falou, segura aí. Aí eu segurei a vela, tirando foto com o cara. Isso aqui foi na época que eu estava na Byron, a gente foi para a Pax, lá em Los Angeles. Essa é a mulher que faz a voz da Liara. Quando eu joguei o Mass Effect, a Liara era o meu romantic interest, entendeu? Então era foda ficar com ela, a gente fez um painel junto. Aí toda vez que ela falava, ela ficava... Shepard. E ela ainda ficava tirando onda, porque ela sabe. Aí de vez em quando, no meio da palestra, ela falava com a voz normal dela, daqui a pouco ela falava... Hello, Shepard. Aí todo mundo ficava... É muito massa. O legal de trabalhar com... Tem vezes que o pessoal fica meio assim de trabalhar com marca, trabalhar com esse negócio, mas tipo, é muito legal você ter os fãs, entendeu? Tipo, o pessoal que gosta mesmo do negócio e a Pax é um lugar perfeito para ver essas coisas. Eu tinha uma outra foto que eu esqueci de colocar, que é o cara que era um concept artist do Dragon Age, que é um dos caras da equipe da gente lá, que... Eu tinha uma foto dele rodeado de pessoas vestidas com as roupas dos personagens que ele desenhou. Aí eu fiquei assim, eu fiquei feliz por ele, entendeu? Eu tirei a foto para mandar para ele depois. Falei, pô, isso deve ser o auge da carreira, o cara desenhar um negócio, tirar um negócio da cabeça, colocar e a galera se vestir do que você fez. Essa é a minha equipe atual. Qual que era a pergunta? Pensando na Liara... Uma coisa que eu queria, o ponto que eu falei do Vale do Silício é porque... Uma coisa que eu aprendi... A gente tem essa imagem romantizada de lá, né? Então, a inovação e tal. Eu estou morando lá há quatro anos. Uma coisa que me surpreendeu no começo é a quantidade de gente ruim que tem lá. E a quantidade de gente que nasceu lá e tem uma posição interessante, ou está fazendo alguma coisa interessante, mas não é boa. Ela está lá porque ela nasceu lá. Entendeu? Então, outra mensagem que eu queria passar para vocês é que, às vezes, a gente sofre desse problema da gente não estar onde as coisas estão acontecendo. Mas não é para ter essa crise de autoconfiança, não. Tem muita gente aqui que, com certeza, é melhor do que a gente lá, entendeu? Uma das maiores dificuldades que eu tive no começo, quando eu estava contratando, quando eu comecei a contratar gente lá, é porque os americanos são ótimos para vender e para fazer as coisas ficar interessantes. São dois skill sets que eles têm. Qualquer coisa, os caras transformam em interessante, entendeu? O cara vai num pântano no meio da Flórida e transforma no maior parque de diversões do mundo, que vem criança, todo mundo, para ver um negócio que o cara tirou da cabeça, entendeu? É, tipo, louco o que os caras fazem. E outros lugares com coisas naturais, outras coisas até melhores não conseguem fazer isso. Os americanos são craques nisso. E isso, infelizmente, afeta até o processo de entrevista, né? Então, vinha a gente entrevistar para mim e o cara estava lá. Não, fui producer no Portal 2. Aí eu, pô, cara bom mesmo. Aí eu, não, você trabalhou na Valve? Não, não, não. Eu fui o cara que, quando o Portal 2 fez uma versão para o Oculus, que não vendeu, era só para um demo, eu fui o cara que fez esse portal. Porra, o cara esticou mesmo a verdade, né? O cara está no currículo dele lá. O cara, eles sabem fazer tudo e ficar fantástico. E nem sempre é assim. Então, quando você vê um americano com cara de gostosão e tal, lembre-se que existe uma probabilidade de 40%, 50% de ser mentira. O que eu faria de verdade, diferentemente? Acho que ele percebeu que eu estava tentando evitar a pergunta. Cara, eu não sei se eu mudaria nada não. Eu sou fã daquela história de que o que você fez faz o que você é e é difícil de separar as duas coisas, né? Uma das coisas que eu tenho mais decisões que, por exemplo, aconteceram na minha vida, que eu achei que ia ser pior para mim e acabou sendo melhor foi quando eu entrei na faculdade. Eu morava em Brasília. Então, eu estudava na UNB. Eu comecei a minha universidade na UNB. E aí meu pai falou, não, a gente está sendo transmitido para Recife. E meu pai era militado aeronáutico. A gente está sendo transmitido para Recife. Aí eu falei, porra, estou estudando aqui na UNB e vou trabalhar numa universidade no meio do Nordeste. Aquele lixo. Vai ser um horror. Estraguei minha vida. Vai ser o fim do mundo. E acabou sendo uma das melhores coisas que aconteceu para mim, né? Tipo, se eu não tivesse ido para lá, nada disso tinha acontecido. É difícil julgar, assim, se uma mudança só ia fazer a diferença, né? Então... É. O que mais você comprou essa dúvida? Não, na Finlândia eu adorei morar lá. Os finlandeses são diferentes, obviamente. Eles são uma pessoa mais fria, né? Então, as histórias que eu tenho são, tipo, gente que você gosta do cara, né? Ah, pô, vamos sair. Vamos sair para jantar. Chama aí a tua namorada e tal. A gente sai para jantar, não sei o quê. Aí o cara virava para mim e falava, não sei o que o povo gosta de fazer esses programas a quatro, não sei o quê, não sei o quê. Não tem que ficar fazendo essa história de socializar sem precisar, não sei o quê. Porra. É. Programador que eu chegava, não sei bem que era programador, mas não apenas era programador, mas era programador finlandês. Eu chegava lá no trabalho e costava o meu nome do cara e tudo bom. Aí o cara, Por que você me toca? É. É. Eles são meio tímidos e isolados e tal, mas depois que você quebra isso também, basicamente demora um ano, na minha experiência. Os caras também até hoje são amigos, tipo, várias das fotos que eu tinha aqui, são o pessoal da Finlândia que sempre vem e fica lá em casa quando vai a São Francisco. Tipo, as amizades duram bastante, mas é difícil a resistência no começo, sabe? Eu adorei o meu tempo lá, bem frio, isolado, porque a equipe era muito boa, o pessoal, eu fiz vários amigos bons, eu não mudaria isso também não. Futuro? 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 O que que vai fazer o futuro? Não vou deixar pras perguntas, que eu pergunto pra alguém. Legal. Fechou. Fechou. E como é isso que eu pergunto? Falar de quem? O interior do país que ele tinha. Quem? O Te Verde, o Te Verde. A tabela de... Teste de cidadania, quem... vocês chutariam de onde esse cara nasceu? Quem é alguém chutaria aí? Chuta uns países aí. África do Sul. África do Sul. Nada. Escocês. É uma figura. Quando ele abre a boca você percebe, mas é o escocês surfista que gosta de rancho. Califórnia é o lugar perfeito pra ele. Eu achei que ele gostava de speed metal. Ele gosta de Pogues Ele gosta de metal também. Na verdade, a fantasia dele no Carnaval sempre é Slash. Ele põe o top hat e tal, mas ele gosta mais de música folk mesmo. Que tem de... Eu quero agradecer a gente que você falou, por exemplo, porque eu sou de marketing e eu tenho muito interesse de saber como que é que eu estou fazendo o meu mestrado no NEMS e toda a minha história de educação é voltada pra esse exemplo de cliente. E eu estou pensando assim, eu estou tentando, já que eu tenho uma china, cara, porta, memória, tudo na NEM, tudo na vida, tudo no mundo. E só tudo importado. Então, eu quero saber assim, qual o tipo de produtor para mim para tentar, por exemplo, juntos, 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 com ação de um marco. Seu interesse é para ser Product Manager ou para ser Executivo? Porque são duas coisas bem diferentes. Project Manager. Project? Ah, Project Manager. Porque, como eu tenho que falar aqui de Marketing, para mim, entendo que como pode ter visto dentro, para mim, é essa questão de você entender como um projeto veio, outro producido. Se você está com um projeto, como é que fala sobre isso? Bem, Project Manager, assim, tem bastante. O problema que você vai ter nos Estados Unidos, em particular, é o visto. Porque o visto, para você trabalhar na tecnologia no Brasil, é aquele H1B, que tem 65 mil por ano. O timing dele é horrível, porque você só pode aplicar, você começa a aplicar para ele em abril, ele sai em outubro. Se 65 mil pessoas aplicarem até em abril mesmo, acabou. Então, só tem no ano que vem. Então, eu fui para lá. Eu queria trazer gente que trabalhou comigo na Europa, queria trazer gente que trabalhou comigo aqui. E simplesmente não dá, porque... Por exemplo, eu preciso de um cara. Precisar de um cara quer dizer que eu preciso de um cara agora. Eu não posso esperar um ano. A Microsoft faz bastante isso, porque eles contratam engenheiros. Eles contratam 50 mil e não importa quando o cara vem e manda o cara para fazer o que tem para fazer, entendeu? Vocês viram a conversa do cara aqui? O cara foi para o Office. Não foi porque ele escolheu ir para o Office. É porque a Microsoft botou o cara na lista, chegou o cara na lista e falou, Office, né? O cara vai lá. A gente não tem como fazer isso, porque se eu quiser contratar um project manager, e vamos dizer que é você, eu converso com você agora, o visto já acabou desse ano, porque nós já estamos em novembro. Então, eu vou falar, ok, beleza? A gente aplica em abril, em outubro o visto vai sair, aí em novembro você começa. Um ano? Não dá. A gente está fechando para o Brasil, fazer uma propriedade de abril para o Brasil. A gente está fechando para o Brasil, o Brasil não vai rolar. Então, eles sempre tem essa questão de, não, o mercado brasileiro é bom, mas a gente não vai ouvir para o Brasil. Aqui, quem trabalha lá, você não dá para o Brasil. Essa é a visão aí. É, brasileira é gente boa, mas, confiar é demais. Ah, não sei, cara, isso é difícil mesmo aqui. Empresa, uma das formas de ir para o exterior, realmente é essa, você trabalhar para uma empresa americana aqui, passar um ano e depois transferir para lá. Então, tem gente que faz isso pelo Google, etc. Mas você tem que passar um ano aqui. Então, obviamente, você tem que achar uma empresa que queira ficar aqui mais do que um ano. para mudar o tempo. Obrigado. 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 Não agradeço a respeito da Argentina, mais uma curiosidade do mundo. Só para entender como eu gosto de se encargar com o Excel, que a gente está com o Insider, e ganhou o prêmio de pior empreendedor de dois anos que isso é o ponto do EI. Por quê? Cara, se é ruim o quê? Trabalhar para a EI? Várias pessoas me perguntam, não necessariamente sobre o prêmio de pior pessoa do mundo, pior empresa do mundo, mas o lance de como é trabalhar na EI. A primeira coisa que eu tenho que dizer é apesar de parecer que é uma empresa só, na verdade são 30 empresas diferentes. A sua experiência vai mudar muito dependendo de que parte da empresa você está e quem é seu chefe, etc. Então, se você trabalha na Suécia fazendo Battlefield, essa experiência é uma. Se você trabalha na Inglaterra fazendo Burnout, essa experiência é outra. Se você trabalha na Califórnia fazendo The Sims, essa experiência é outra. Então, é difícil dizer como é, no geral, trabalhar na EI. O lance da que é uma empresa da América lá, cara, é consumidor moderno, entendeu? É o equivalente de One Star Reviews no App Store, entendeu? A gente fez o ending do Mass Effect 3. Aquela história aconteceu na época da votação. A galera tomou os fóruns, fez lá e tal. Se o Mass Effect 3 tivesse lançado dois meses depois, a gente não teria sido escolhido a pior empresa do mundo. E a gente perdeu para umas empresas americanas que, sinceramente, tem muitas empresas americanas que são péssimas. Mas é o consumidor, é o mundo moderno, entendeu? O mundo moderno, está todo mundo conectado, você trata mal a galera, você faz alguma coisa que a galera não gosta, você... O português está desaparecendo. Você cria uma expectativa e você não entrega essa expectativa que você criou, você apanha, entendeu? Então, isso foi o que aconteceu. A gente criou o Mass Effect 3 em particular, a gente criou a expectativa durante todos os... Essa é a minha opinião pessoal, inclusive. Por favor, ninguém me vote na matéria de sobrevisa e negócios. Mas a gente criou a expectativa de que você podia escolher e mudar seu futuro e a gente deliver essa história durante todos os jogos até o final. Aí no final, quase que não importa o que você fez, o final é basicamente o mesmo. Eu acho que esse foi o problema. E aí o povo reagiu porque o povo era tão passionate pelo jogo. O pessoal reagiu nos fóruns e tal, não sei o que. Acabou virando essa história. O lado positivo disso, desse tipo de manifestação, é porque realmente mudou. Eu acho que o pessoal na EA, principalmente os execs lá, não ligavam muito para esse negócio de fórum, flame, etc. Mas esse negócio gerou um programa lá na empresa de mudar essa história, entendeu? Então, por isso que a gente fez na Origin, que é a versão do Steam lá da EA, a gente dá return. Se você não gosta do jogo, você pode devolver, entendeu? O Steam não faz isso. A gente faz várias políticas agora pró-consumidor, que foram o resultado de tentar melhorar um pouco essa ideia. Então, eu não diria que a empresa... Tipo, eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalho na Allen lá, não, entendeu? Por isso que eu ando com o Ruri e com o Lobo aqui do lado. A empresa acerta mais do que erra, na minha opinião. Bom, eu vou botar. Como é que a EA, que vocês também têm acesso à informação de outras empresas, elas vêm no mercado brasileiro e curto, médio, longo prazo? É um mercado que as empresas vêm como, geralmente, um mercado potencial. Vê. O Brasil, por muito tempo, não foi. Por muito tempo, não existia isso. O Brasil nunca aparecia nos reports. A gente sempre recebe os reports de o que está acontecendo no mercado, o mercado está crescendo, etc. Nos últimos cinco anos, eu diria, que o Brasil começou a aparecer, principalmente por causa do mobile e free-to-play, começou a aparecer nas listas. Então, há muito tempo que o português brasileiro, todos os jogos que a gente faz em celular, por exemplo, tem português brasileiro. Desde o começo do projeto, todo mundo já está decidido que tem, entendeu? Antes era a escolha. Faz, não faz? É melhor botar turco ao invés e tal. Hoje em dia, não. O português brasileiro é default, assim como tem francês, italiano, etc. O português brasileiro. Mas, ainda está, eu acho que está no começo da curva ainda, assim, do ponto de vista da gente, entendeu? A gente não acha que o potencial está realizado ainda. Ainda está chegando, vamos dizer assim. Essa é a perspectiva que está próximo. Está próximo, talvez, como nunca teve, mas ainda não está lá. Essa é a perspectiva, se puder resumir em poucas palavras. Retorno positivo ou negativo? Retorno negativo ou positivo? Em que sentido? Retorno negativo ou positivo em que sentido? A censura. O que é que está acontecendo? O que é que a gente quer? O que é que a gente quer? O que é que é que a gente quer? O que é que é a gente quer? O que é que é a gente quer? O que é a gente quer? Oi. Opa! Eu, desde criança, quero comparar quantos ou quantos jogos, e... por isso que eu conheço, você quer? Obrigado, senhoras e senhores. 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 Se você precisa de alguém para ajudar a balancear os níveis ou um trabalho mais braçal, aí pega um estagiário, que é força de trabalho cost effective e põe para fazer. Essa é uma forma de pegar a experiência também. Game design e produtor são os mais difíceis de você conseguir. Porque produtor é a mesma coisa. Como você vai provar que você entende? Porque produtor, parte de ser um produtor é você entender o produto, a sensibilidade de se o jogo é bom ou não. E isso você geralmente faz através dos jogos que você trabalhou, né? Não, eu fiz esse jogo, fiz esse jogo. Se você não trabalhou com nenhum, é complicado também. Então a maioria do pessoal começa como assistente, fazendo qualquer coisa, comprando pizza, testando jogos e tal. E aos poucos vai mostrando que entende, vai mostrando que é responsável, vai mostrando que é proativo. E vai pegando mais responsabilidade. Mas geralmente tem que entrar, essas são duas que são difíceis de entrar realmente. Programador é o mais fácil, porque sempre precisa de mais. Isso aliás foi outro erro tático. Não é um erro tático, mas uma coisa que eu fiz errado, não é? Que eu predi, predi, predizi, predizi errado na... Previ errado. Previ errado. Uma das razões pelas quais eu saí de... Tipo, eu era programador no começo, né? Eu fiz toda a inteligência artificial do Fudcim e tal, a parte de simulação, que foi a minha dissertação, inclusive. Mas rapidamente eu quis sair pra fazer design, pra fazer outras coisas, porque eu achei que a programação ia morrer em 10 anos no máximo, entendeu? Nenhum ser humano vai precisar fazer código mais não. Vai ser tudo gente dizendo como vai ser e beleza. Erro fraco, mas é... Hoje em dia é tipo de longe que a gente mais contrata, é caro, tipo, os caras ganham bem pra caramba e... É, ele mesmo. A gente tem que tomar uma decisão dos cursos, cara. Tem que ter nenhum aqui e um ali. Tá tudo bom pra lá. Seguinte, tem umas perguntas, mas tá na... Tem que falar na área do meio de Product Manager, tipo, o producer mesmo. E eu quis saber, tipo, como é que você fica a virtude do mercado, estou agora um pouco, né? Mas é, eu queria saber se está procurando com isso, com algumas coisas necessárias, com algumas vezes pra começar. E ontem, numa conversa com o Jeff, sorry, o Richard, ele falou que também, um pouco, vem começar com a Q&A, por exemplo. Ah, a Q&A. É, nos Estados Unidos, é muito comum, nos Estados Unidos e Inglaterra, assim, que são as áreas mais desenvolvidas, é muito comum o pessoal começar como tester, né? Você vai como testador, porque, primeiro que a galera sempre contrata o tester, sempre está contratando, é barato, então a gente tem um monte. Então, isso é uma forma de você começar, de botar o pé na empresa, né? Porque você começa, aí você joga. E aí, a responsabilidade do cara de fazer, achar o equilíbrio entre, porque também se você entra e começa a dar opinião sobre tudo, os caras, pô, esse teste está falando aí, quem que ele acha que ele é, manda embora. Então, você não pode chegar também e dizer, sei tudo e etc. Mas tem que ter o equilíbrio de ser responsável com o seu trabalho e, aos poucos, ir mostrando, ó, você teria tempo pra conversar? Porque eu joguei tantas horas e eu achei que poderia fazer mais ou menos assim e tal. Esse tipo de coisa ajuda também, principalmente porque as empresas, eu acho até pelo fato de que, essa é uma questão de contratação no geral, é difícil, se você tem uma pessoa dentro da empresa que você conhece e gosta e você sabe se a pessoa é boa ou responsável ou proativa e tal, é melhor você investir nela do que pegar um cara na rua, entendeu? Que vai entrando. Então, você entrar na empresa realmente ajuda. Muita gente entra na área que dá, entendeu? Então, por exemplo, se você tem formação em, sei lá, em arte, de repente você entra como um artista, começa pintando as coisas lá e, aos poucos, vai dizer, ah, eu quero gerenciar o projeto. Eu conheço vários artistas hoje em dia que são produtos, entendeu? Vários programadores também. Tem, mas aí isso depende da empresa e tal, mas esse é um caminho que várias pessoas fazem. Quase ninguém sai direto da sua educação e começa como produtos. É muito raro. Você é chair ou entrevistado? Aí você tem. A senhora, eu não sei. Só viva de saber. Qualquer. É, para mim, eu vou querer, eu vou querer, eu vou querer, eu vou querer dizer, eu vou querer dizer, eu vou querer dizer. Algumas pessoas, elas diessen a gente, elas diessen a gente, ela fosse, você reeleita, eles vêm sair do Brasil. Ela foi reeleita, então eu fiquei com arte de sair do Brasil. Aí você consegue saber o conceito de um pontapé e inicial, digamos, a busca de algum site, de algum emprego que seja fora do Brasil. A melhor forma que eu acho hoje em dia... Bem, existem várias formas de sair do Brasil. O pessoal do Rio Grande do Sul tem vantagem desonesta porque a maioria já é descendente de italiano ou alemão e tem passaporte europeu. Isso é uma vantagem enorme. Se você tem acesso a um passaporte europeu, é um bom caminho. Se você não tem, caso com alguém, é outra opção. Geralmente, as pessoas desses países são bonitas, então não vai ser tanto sofrimento. Mas pegue... Bem, menos alemães, eu acho. Mas o diploma ajuda pra caramba na Europa porque você consegue trabalhar em qualquer país. Então, você consegue trabalhar na Inglaterra, na França e tal. Isso abre pra caramba. A segunda coisa que você tem que prestar atenção é focar no que você é bom, entendeu? Então, se você tem experiência demonstrada em uma certa coisa, mesmo que não sejam jogos, vê se isso se aplica a um jogo e tenta entrar por ali. Não tenta entrar por uma área que você não tem experiência alguma porque o pessoal não vai nem olhar seu currículo, entendeu? Então, o lado do trabalho... Bem, se você não tem acesso a passaporte nenhum, é complicado, foi o meu caso, é melhor você construir a experiência aqui e aí tentar. Mas se você tem acesso ao passaporte, você pode tentar ir de cara já. Porque o passaporte... A permissão pra poder trabalhar é realmente uma barreira grande pra gente lá fora. Acho que é isso, né, galera? Eu não agradecer o que puder. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal